é e aí meu querido chifrudo como é que vai o senhor falou comigo vai vir me bater vai me bater mesmo toma então metade nossa bem lutado meu querido parabéns aí pelo chifre viu até um outro dia e aí você tá parado no trânsito a pessoa fala vem logo é esse cara que não vai ter que embufar em rapaz ai que dia lindo a cinza está voando no céu para santos olha só neblina é o verme lá é o placebo que isso calma é lá meu querido nem cheguei no sexto já tá me atacando coisa não vai dar não desviei nossa que que é isso é ele foi e tacou fogo e tacou fogo e foi que que é isso que eu morri sem fazer nada oi nem sabia eles a caralho oi morrer já porque ele simplesmente resolveu me atacar do nada sem fazer nada a morrer puta que pariu hein tô batendo no cu dele rapaz fica muito imprevisível que ele vai fazer aqui é difícil e aí tem que tempo ruim rapaz caralho a vida nem desce calma e lá meu cebolo rapaz a vida nem desce morrer rapaz não vai dar não não dá sim a gente tem bastante dano começo que eu não vai dar pai não vai dar essa porra sair de casa comi pra caralho assim você tá dando um pouco dano é só sobreviver que a gente vai dar o dobro do dano do pouco que a gente tava dando e vai dar um normal pronto entendeu é lógico entendeu entendeu não tenho que ser sincero com você eu acho que você fumou um baseado fudido pra falar isso aí que você falou agora não tem de porra nenhuma não eu não tava dando dano fraco eu não estava dando dano nenhum ponto olha isso cara esse é o olhou corre 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 nossa eu lembrei desse ataque aqui eu lembrei eu não sabia esse ataque aqui eu tô rebufu nossa é um negócio em me dar vida dá Carai, vim Puxa, puxa Vamos lá, vamo ver Se afasta um pouquinho, se afasta um pouquinho Olha pro céu, olha pro céu Tô olhando pro céu Ainda lembro como é que eles viam disso Porra, aí não dá, né Cuidado, cuidado Ei, você, você finalmente está awake Ai, cuidado, cuidado, corre, corre, corre pra longe Corre pra longe, corre pra longe Corre pra longe Eu peguei um Carai Caramba Porra Meu Deus do céu Deu tempo que eu bati uma vez Ai, me bateu Desviei, ele me bateu Ai, corre, 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 corre Eu preciso beber água? Não, eu preciso tomar um Morri Não Ah, não Acabou Caralho Puta Puta que eu pariu Será que eu tento Será que eu vou tentar um bagulho fora Vai dar errado Nossa, eu tomei um Tomei um cacetão Nossa, ele está um golpe Tem uma arma que pode acertar Tem uma arma que pode acertar Ciência de guerra, ciência de guerra Morreu 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 na ciência de guerra Nossa Carai, borracha Ele tanca muito, velho Nossa, tanca mais que o Thomas do Trem Rapaz Ele é muito forte Socorro, socorro, socorro Eu vou fazer um negócio aqui Você me perdoa se eu morrer Tá, fique tranquilo É você, é você Eu morri Rapaz, mas foi instantâneo, né rapaz Eu queria os acesas de guerra nele Entendeu? Eu ia fazer isso da outra vez Que eu matei ele Ainda bem que eu não fico E agora, ai Jesus É o Lazy Ai Jesus Nossa Tô correndo, tô correndo Cara, eu dei enrolamento na porra do Lazy Duas vezes Morri Ué, tá jogando controle? Coloquei aqui pra testar Ah, olha ele aí Tá virando gente Ah, dá licença, hein Rapaz Coisa ele não Teclado é coisa de animal, né Ah, dá licença Bicho A sociedade não evoluiu Pra você ficar jogando Com essa porra aí de teclado Uhum Sei Se fosse depender Se a gente seria bonobo até hoje Seria o que? Bonobo Bonobo? 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 Você não sabe o que é bonobo? Bonobo, o que é bonobo? Os macacos lá da antiguidade Bonobo? Ah, é? Aham O cara estudou história Não sabe o que é um bonobo Como é que pode? O que que eles estão ensinando Nessas escolas hoje em dia Que nem ensinam o que é um bonobo? Não estudei história Não estudei paleontologia não Pelo amor de Deus É parte da história os bonobos, rapaz? Não estudei paleontologia, menino Paleontologia aqui, ó Tem um osso aqui, ó É um bonobo Um bonobo ali enterrado Eu tenho estudou uma história Quem tem o osso aqui, ó É um bonobo É um bonobo O cara não conhece o bonobo? Fala pra ele o que é um bonobo, papai Eu sei o que é um dodô Eu não sei o que é um dodô O jogador de futebol? Não Não é esse dodô Eu fiz só uma cinzinha de guerra nele Pra deixar de ser bobo Pra deixar de ser bonobo Lá Puta merda Eu demorei pra encontrar ele Quando eu encontrei Eu mirei nele E eu girei Eu não girei Na velocidade certa Tá bom Pode se matar Vamos de novo Vai dar certo agora Meu Deus do céu Você mata Você tem meia vida dele ainda pra tirar Vai demorar Vamos de novo Já tirei metade da vida dele É não sozinho, né? Ah, dá licença Brincadeira Morrei pra caralho Meu super leiteiro de mijo Não quero lidar com isso aqui não Eu tomei um raio Vai zoar ele agora Uff Sério Morre Uff Ah É, porra Porra Pra um dragão Que tá só o caco Esse dragão É só o caco Todo fudido Todo arrebentado Parece ser uma droga Depois do funeral E ainda assim É chamado de rei dos dragões E toma uma porrada E toma uma porrada E toma uma porrada E toma Cacetada E não morre Meu Deus do céu Vai do céu Rapaz Bom, matamos Perfeito E talvez